Daniel Pinheiro, quem é esse cara? O cara quer ganhar fama aí na internet, aí fica fazendo vidinho pra ganhar seguidor, ninguém se acha, pra mim ele é um merda, um bosta, se eu trombar com ele o negócio vai ficar louco. Daniel Pinheiro, esse maluco se acha, quem é ele? Fez merda nenhuma, fica postando vidinho, se acha, quem é que gosta desse cara, um bosta, esse cara é um bosta, acredita, eu odeio ele. Ah, o Daniel Pinheiro eu acho ele top, cara, eu discordo de alguns vídeos que ele posta lá, outros eu concordo, quando ele começa a falar muito palavrão, as coisas eu não gosto não, eu acho que ele tá em pecado. Ah, o Daniel Pinheiro, cara, eu acho que ele brinca muito com as coisas da igreja, eu gosto dos vídeos dele tocando bateria, aí ele é top, quando ele começa a falar da igreja só tem heresia, eu acho que ele vai pro inferno brincando com essas coisas, gosto não. Eu não gosto de ser cre... Ai, caiu no meu pé, eu não gosto de ser criticado. Rapaz, meus vassos! Hoje não teve a tosse, mas se lascando eu já tô bem, viu? Hoje eu vou falar de um assunto que assola a humanidade, que assola as nossas mentes, que traz um cadeado gigante pro nosso cérebro, pra nossa vida, pro nosso emocional, nos traz complexo de inferioridade e uma coisa absurda. Eu ia falar um palavrão, McLeod, tá vendo? Quando eu olho pra sua cara eu já quero falar palavras torpes. A gente vai falar sobre críticas hoje. Só pra dar um adendo pra vocês, já começando a mexer nessa afiação que é muito perigosa, faz, olha só, você nasce, você vai crescendo e desde o nascimento até o momento que você começa a entender o que te falam, você já recebe críticas de diversas pessoas. Começa na sua casa pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pelos seus amigos, por qualquer pessoa que te criou, que você conviva, você em algum momento será criticado. Você que tá me vendo aqui, que nasceu em uma família que às vezes não tinha uma renda, que às vezes não tinha uma condição financeira, quantas vezes você já não viu? Ai, meu dinheiro não é capim. Ai, não dá pra comprar isso que isso é coisa de rico, você nunca vai conseguir. Ai, nada, sempre, sempre a gente tá sendo confrontado pra que a gente não vença, pra que a gente seja criticado por uma atitude que a gente tem e a pessoa não gosta e por aí vai. Isso é o básico do dia a dia do ser humano de qualquer um aqui nesta terra. Entenda o seguinte, quando você começa a crescer e criar maturidade, você precisa entender que quando você decide dar um passo pra frente, quando você decide subir um degrau na sua vida, vai ser natural pessoas dizer que você vai subir aquele degrau e você vai se ferrar e pessoas te apoiar e te ajudar a subir aquele degrau. Isso é o natural. piorou porque outrora ainda, lá pra trás, nos anos 90, por aí não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha as redes sociais, não tinha nada. Então não havia essa possibilidade das pessoas ficarem dando opinião, te criticando, te xingando. A internet, a internet, a rede social trouxe uma bazuca gigante pra mão de pessoas sensatas e pra mão de pessoas idiotas, costas de Itamão do ar, assim como uma Cláudia 1. Você pode perceber que em várias áreas da nossa vida a gente sempre vai ter alguém criticando. E você sabe qual é o maior dos problemas? Quando a gente recebe essa crítica e a gente vai lá que nem um tonto e carimba aquela crítica que a gente tá recebendo. A gente posta um vídeo tocando, alguém fala, ah, não achei legal. Aí a gente já fica bravo, já quer responder, já quer xingar ou fica triste, ou leva pra baixo e pensa, não vou postar mais. A pessoa critica. Gente, pelo amor de Deus, entenda uma coisa que 24 horas por dia na sua vida vai ter pessoas pra falar mal do seu trabalho, do seu conteúdo, sempre. Se você parar o seu trajeto porque um Costa de Itamão do ar te encontrou e diz que ele discorda da roupa que você usa, do jeito que você fala, daquilo que você posta, você não vai viver nessa terra. Você pode perceber que quando você expõe alguma coisa na internet, quando você bota a sua cara, quando você decide expressar a sua opinião, vai aparecer uma lista gigantesca de pessoas que podem vir a discordar e concordar de você. Isso é o natural da vida. Você pode ver quando você posta coisa lá falando, ah, eu não concordo com isso da política, ah, eu não concordo com esse tipo de música, ah, eu não concordo com isso, qualquer coisa. Piorou o povo da igreja. Não me enceram, é um povo, mas é chato, é crente. Então você que tá me vendo aí, às vezes você tem um talento maravilhoso, mas você é uma pessoa talentosa que pode divulgar o seu trabalho na internet, que pode fazer um trabalho pra ganhar dinheiro, pra viver, pra poder ajudar pessoas, pra manter a sua casa, e você deixa de fazer por causa de crítica do cachorro, da mãe, do pai, de fulano e tal. Pelo amor de Deus, abra a sua mente. Pare de carimbar aquilo que as pessoas dizem que você não pode fazer, ou aquilo que você fez e a pessoa tá dizendo que aquilo é uma merda. Pare de carimbar isso, faça por você, até porque vai ter gente dentro da sua casa, empiorado dentro da casa, vai ter gente dentro da sua casa que vai tá torcendo pra você se ferrar e vai criticar aquilo que você tá fazendo. Então você tem que se movimentar independentemente do apoio, independentemente da pessoa que tá lá falando, ah, que lixo, ah, que não sei o que. Faça por você. Pelo amor de Deus, percebem-se que quando você posta um vídeo, vai ter pessoa que vai olhar aquele vídeo e ele vai ficar maluco, às vezes ele vai ver você tocando super bem, às vezes ele vai ver você com uma roupa bonita, com um carro legal, e fazendo um trabalho na internet, você tá cheio de talento. Você recebe 299 mil elogios, quando alguém vai e faz uma crítica, você já vai lá pro buraco. Sabe por quê? Porque o nosso ego, ele quer o tempo todo pessoas massageando, pessoas falando bem, porque tem o ego bom e o ego ruim, né? Vocês sabem disso. A gente tem 2 egos, mas a gente não vai falar disso agora. Então você tem que entender que o seu ego tá ali, você tá sempre acostumado a receber elogios. E às vezes quando alguém te critica, você vai direto pro poço, aí você fica, meu Deus, eu não consigo, a gente nunca consegue olhar pros 290 milhões de elogios, a gente só olha pra aquela uma pessoa que falou que você é uma pessoa idiota. A gente fica doido. Então comece a prestar atenção nas coisas boas. Comece a olhar pras suas qualidades, porque crítico vai ter 24 horas na sua vida. Ou você acha que você vai postar um vídeo, e o mundo todo em sã consciência vai dizer que você é pica. Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, foi morto, foi criticado, foi julgado sem fazer nada. Quem dirá a gente que tá praticamente 24 horas errando em pecado, a gente não vai ser criticado? Pelo amor de Deus, acorda pro mundo real, sai do folclore, vem pro mundo real, vem pra realidade. Quando você começa a vencer, os outros não querem ver você vencer. Vai ter gente sim que vai torcer pela sua vitória, mas vai ter também muita gente que vai torcer pela sua derrota. E quando você cair, vai ter sim pessoas que vão te dar a mão pra você levantar, mas também vai ter muita gente pra te chutar, pra te empurrar de vez a poço abaixo. Porque pensa comigo, o que é mais fácil? Jogar uma corda e ajudar alguém subir do poço, ou empurrar de vez e deixar a pessoa se lascar lá embaixo? Pare pra pensar. Então é natural, você vai ter vários críticos. O seu jeito de tocar, o seu jeito de pensar, de expressar na internet, sempre vai ter alguém pra te encher o saco. Para de responder esse povo. Pare de gastar sua energia, o seu tempo respondendo essas pessoas. Até porque os críticos vão ajudar a engajar o seu conteúdo. Eu adoro quando eu recebo esses tipos de críticas. Pessoas me xingando, eu adoro. Por quê? Porque isso engaja o meu conteúdo. Eu já passei dessa fase. Obviamente que tem mensagem, eu não vou mentir aqui, tem mensagem que me deixa assim triste, que eu fico bolado, mas eu não deixo isso entrar no meu coração. Eu não aprovo mais aquilo que a pessoa diz que eu sou, se eu não sou aquela coisa. Quando ela vem me criticar, eu não fico carimbando e dizendo eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Então acorda, até porque você, pensa só, você que é músico, se você vai lá e posta um vídeo tocando, se você está cantando, você está fazendo qualquer coisa, às vezes aquilo está muito bom, está gostoso de ouvir, está afinado, está bem tocado, mas sempre vai aparecer alguém para falar uma besteira. E outra coisa que você tem que, pelo amor de Deus, parar para analisar, quem é que está te criticando? Aí você vê uma pessoa e fala assim, ah, eu não gostei disso que você fez. Aí você vai entrar na rede social da pessoa, tem uma foto assim, ou a pessoa, várias fotos estranhas, tudo estranho. Aí você vai ver que seu crítico, ele não sabe nem aonde ele nasceu, ele não sabe nem o que ele comeu no almoço, e você se sente incomodado com alguém que não vai jantar na sua mesa. Você se sente incomodado com alguém que não vai ser seu amigo, porque você deixa um costa de tamanduá, um panaca, entrar no seu trajeto e dizer para você que você não é. Comece a se atentar a quem te reprova. Comece a se atentar a quem é a pessoa que está dizendo que você não é capaz, que está te criticando. Pare para pensar, olhe, pelo amor de Deus, não dá para o padeiro falar mal do açougueiro, não dá. Não dá para o açougueiro falar mal do padeiro, é cada um na sua área. Então, às vezes, você está gerando um conteúdo muito bom na internet, a pessoa que está te criticando, ela nem sabe do que se trata, mas como ela é fracassada, como ela é uma pessoa que não tem o que fazer, não tem como cuidar da sua própria vida, ela vai lá e vai comentar, vai te encher o saco. Deixa. Essa pessoa está engajando o seu conteúdo, e ela jamais vai sentar na sua mesa para jantar, pelo amor de Deus, pare de se incomodar com o tonto. É a mesma coisa eu com o MacLeod, ele é chato, ele mexe o saco, mas não estou nem aí para ele, ele só está aqui porque é ele que bota para filmar. Não é, MacLeod? Não adianta, gente, sempre vai ter pessoas para reclamar de tudo. Ah, eu gosto de Coca-Cola, não, eu gosto de fantasma, eu gosto de caixa grave, eu gosto de caixa aguda, eu gosto de baixo prestígio, eu gosto de baixo dez meses, ah, não, eu gosto de guitarra pura no amp, ah, eu gosto de guitarra com pedal. Aí tem que usar uma... Sempre vai ter alguém para dizer ao contrário daquilo que você pensa. Pelo amor de Deus. Então viva a sua vida. Faça o teu som. Gere o seu conteúdo. E entenda que todo degrau da escada que você subir, vai ter ali um marimbondo preso na sua orelha, te infelizando, falando, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua tia, pode ser qualquer pessoa, principalmente os da sua casa. Na maioria das vezes são os que mais torcem para você se lascar. Então viva a sua vida e se movimente. Acredite no Criador, peça ajuda. Peça ajuda aos verdadeiros amigos, às pessoas que realmente apoiam o seu trabalho. E simplesmente siga. Vá para frente. Até porque, como eu disse anteriormente, se Jesus, o Rei, aquele que morreu por nós, foi morto, quem dirá nós? Tem gente querendo ver você no caixão, tem gente querendo ver você morto, tem gente querendo ver você na pobreza, tem gente querendo ver você ferrado, mas também tem gente querendo ver você vitorioso, tem gente querendo ver você bem. Então você tem que entender isso, não carimbe, pare de carimbar coisas que as pessoas más, coisas que as pessoas que não têm o que fazer da sua própria vida estão fazendo com você. Pare de carimbar e validar essas coisas, porque isso vai te trazer depressão, isso vai te trazer doença, isso vai te trazer problema. Comece a validar as coisas boas, comece a entender o seu potencial, aquilo que você é capaz de fazer. Estude, trabalhe e busque a evolução, tanto mental, quanto física, quanto com as pessoas que você convive. Procure ajuda de pessoas boas, ande com pessoas boas, pessoas que você acredita, pessoas que vão levar o seu trabalho para cima, para de andar com costas de davandoar. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser uma pessoa que cresça musicalmente, que evolui como pessoa, tente andar sempre com pessoas que estão na mesma visão com você, não adianta. Se você começar a caminhar com pessoa que só está olhando para baixo, só está reclamando, ai, esse groove não é bom, ai, música não vai dar certo, ai, não é legal fazer isso, só reclama, se você só anda com gente que reclama, naturalmente você vai passar sempre a reclamar, você não vai conseguir enxergar lá na frente, a evolução, as coisas boas da vida. Então, se afaste dos costas de tamanduá, pelo amor de Deus! E outra coisa aqui para fechar, eu vou dizer para você baterista, entenda uma coisa, quando você montar o seu setup ali, você vai ter o seu chinval, você vai ter sua caixa, você vai ter seu equipamento, você vai ter o timbre, sempre vai ter alguém para falar da sua forma de tocar, daquilo que você tem que evoluir, daquilo que você tem que melhorar, sempre, sempre, independentemente de você já estar muito bem profissionalmente, de você já ter gravado o disco, de você já ter feito tudo, sempre vai ter alguém para discordar do teu som, tem gente que reclama do Devueca, ah, o Devueca não é bom, ah, o Devueca não é bom, quem dirá de você, então pisa fofo, respira, as pessoas falam mal de Gênesis, e não vai falar mal de você, que nem tem carimbo no passaporte, então calma, respira, tira essa passada de Neymar, que você não é o Neymar, e para fechar esse vídeo, eu só quero dizer uma coisa, deixa o seu like, que é a sua oferta, deixa o seu dízimo, que é se inscrever uma vez só, uma vez só que você dá o dízimo aqui, é nunca mais na sua vida, e compartilhe com seus amigos, deixa as pessoas a par disso, e ative também o sino da graça, para você não perder nada, eu estou aqui de olho, eu estou vendo sempre pessoas não fazendo isso, se vestir a carapuça, não saia da graça, não saia da graça, não saia da graça, não saia da graça, Obrigado.